Na reunião com o vice-presidente Michel Temer, o encaminhamento que nós tiramos foi esse, que o Senado seria uma espécie de para-choque, um amortecedor dessas pautas que, sem dúvida nenhuma, não cabem no Brasil que nós vivemos hoje. Senti nitidamente que ele estava extremamente preocupado, até pelo que aconteceu na Câmara ontem, e eu não tenho dúvida, o Senado, até pelo posicionamento do próprio presidente Renan Calheiros e os demais senadores, os líderes, há uma preocupação também do Senado com relação a essa pauta. Então, o que ficou encaminhado é que a gente ajustaria uma pauta de comum acordo com todas as lideranças, mas uma pauta que efetivamente mostrasse o nosso esforço e a nossa responsabilidade com o Brasil.